Música Nós nos encontramos hoje num evento sindical em São Paulo eu vou falar com o doutor Cristiano Meira que é um advogado da confederação CNTEEC e que trabalha para outras entidades também eu queria falar com o doutor Cristiano sobre o TST as pessoas conhecem geralmente as varas do trabalho conhecem os tribunais regionais da segunda região, da 15ª, aqui em São Paulo mas não tem ideia do que é o TST o Tribunal Superior do Trabalho o que exatamente faz o TST, doutor? Ele organiza a jurisprudência que vai para todo o Brasil então é formada por 27 ministros oriundos da carreira do Judiciário do 5º Condicional, Vagas da Advocacia e do Ministério Público então ele tem a função de pacificar a jurisprudência ou seja, cada juiz tem a sua liberdade de decidir na vara e nos tribunais regionais mas o TST, ele unifica essas decisões para ver qual é a posição que pode servir de base para todo o Brasil bem, quanto ao TST, até final de fevereiro permanece na presidência o ministro Ives Gandra Martins Filho que é conservador, muito conservador e muito aliado e alinhado às teses do mercado às teses privatistas, digamos assim agora virá o novo juiz, doutor João Batista Brito eu queria saber, doutor Cristiano, que tem militância no TST que transita muito nessa área das cortes, né de última instância do trabalho que expectativa que ele tem a respeito dessa mudança e se há mudança em seja uma melhoria para os trabalhadores uma possibilidade de melhoria É, realmente Franzinho, os dois são oriundos da vaga do quinto condicional são ex-procuradores, sub-procuradores gerais do trabalho são pessoas amigas, queridas mas de fato, com a chegada do ministro Brito Pereira o trabalhador pode esperar, sem dúvida nenhuma um grande acesso ao tribunal eu estive com o ministro Brito Pereira antes da sessão de terça-feira antes da sessão do pleno e conversei longamente com ele ele garantiu que nos primeiros dias que vai se iniciar depois da posse ele vai chamar as entidades de trabalhadores vai chamar os empregadores para uma conversa e abrir as portas do tribunal para o trabalhador Portanto, temos uma perspectiva de diálogo de portas abertas, é isso? Sem dúvida nenhuma o ministro vai se colocar de portas abertas a receber o trabalhador e até a próxima tchau